Estamos na videoaula 6363, Comando Scale, SC, pelo teclado ENTER. Comando Scale é este comando aqui na barra Modify. Ele amplia ou reduz o objeto. A definição de Scale, ele amplia ou reduz os objetos selecionados, mantendo as proporções do objeto, especificando um ponto base e um fator de escala. Eu tenho uma chapa, por exemplo, eu quero dobrar o tamanho desta chapa, uma escala 2 para 1. SC, ENTER, de Scale, ele fala aqui embaixo, selecionar objetos, selecione objetos, ENTER. Se eu clicar neste ponto, ele vai ampliar a partir deste ponto. Ele já está me pedindo o fator de escala aqui na tela. Digite 2, ENTER. Ele fez uma escala 2 para 1 e corrigiu os valores da cota, dobrando o valor da cota. SC, ENTER. Seleciono todo objeto. Agora eu quero reduzir meu objeto, uma escala de redução. ENTER. Eu clico neste ponto, ele vai reduzir até este ponto. E ele aceita também o valor fracionário. Se eu digitar 1 barra 2, que seria 0.5, ele reduziu 1 para 2, ou seja, 50%. SC, ENTER. Seleciono objetos. ENTER. Agora eu vou usar a opção. Clica aqui no ponto base. A opção referência. Digite R, ENTER. Aí você seleciona esta linha de referência. E eu vou digitar um valor de 60. Ele diminuiu de 80 para 60 no valor que você digitou e aqui foi proporcionalmente. Ele fez proporcionalmente. Se você pegar 80 para 60, vai dar 33%. Então vamos fazer isso. SC, ENTER. Vou selecionar tudo. ENTER. Especifico o ponto base. Vou digitar R de referência, ENTER. Vou pegar deste ponto a este ponto. Vou colocar um valor de 80. ENTER. Ele voltou para a minha medida de 50. Até a próxima videoaula.